Boa noite, eu sou Andréia Couto, professora jornalista e pós-doutoranda no Departamento de Jornalismo da ECA USP. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um evento Diálogos Brasil-Estados Unidos, hoje com o debate Os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, organizado pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP e Agência de Dados Independente, fiquem sabendo, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder da Universidade Federal de Mato Grosso. A Lei de Acesso à Informação Brasileira, a LIP, não é conhecida, completa 10 anos e trata do direito de receber informações de órgãos governamentais, além de barrar as tentativas de manter documentos sobre sigilo eterno. É considerada como um grande avanço da democracia e na transparência pública, permitindo que cidadãos solicitem dados da informação pública das três esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário. A lei similar de acesso à informação dos Estados Unidos é a Freedom of Information Act, FOIA, criada em 1966 e em 1974 os efeitos da lei foram ampliados em decorrência do caso Watergate, instituindo que os órgãos federais deveriam antecipar-se ao interesse dos cidadãos e publicar o máximo possível de informações sobre suas atividades. Além disso, tais entidades passaram a ser obrigadas a responder prontamente a quem pedir, com base na FOIA, informações não publicadas, podendo o solicitante ser qualquer pessoa ou organização, até mesmo uma estrangeira. Eu passo agora a palavra à Natália Mulano, adida de imprensa do consulado americano e após ao professor Denis de Oliveira, presidente da COP. Muito obrigada. Um aviso, por favor, não se esqueçam de preencher os formulários de presença distribuídos aqui ou divulgados no chat do YouTube para receberem os seus certificados. E também, para quem necessitar, há aparelhos de tradução simultânea ali, basta deixar o seu documento. Boa noite, boa noite a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo. Gostaria de agradecer a Lúcio por setear esse evento tão bacana e, em especial, também, a professora Brasilina Fazarelli, diretora da ECA, e a Clotilde Pérez, do Programa de Pós-Graduação da ECA USP. Assim como os professores que estamos aqui, a professora Andréa, os professores Luciano e Vinicius, que estão aqui conosco. Gostaria também de agradecer a agência, fiquem sabendo, Thais e Maria Vitória, que estão aqui conosco também, que têm feito um trabalho muito lindo na promoção da LINE no Brasil. Maria Vitória, para vocês que não sabem, ela participou de um intercâmbio profissional do Departamento de Estado nos Estados Unidos sobre transparência há alguns anos já. E no ano passado, ela lançou o Wikileaks na esteira de um projeto semelhante nos Estados Unidos. Estar aqui hoje, para mim, na melhor universidade da América Latina, para celebrar os dez anos da Lei de Acesso à Informação do Brasil é uma grande honra para nós. eu represento a embaixada e os consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu trabalho no consulado em São Paulo. E a gente, nós acreditamos que leis de acesso à informação são uma ferramenta muito importante para aumentar a transparência dos governos e fortalecer as democracias. A Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos, como já ouvimos, já tem mais de cinquenta anos. Por isso, esse debate hoje é interessante para que possamos trocar experiências sobre as oportunidades e os desafios desse tipo de leis. A participação dos jornalistas e membros da sociedade civil nessa tarefa é essencial para que toda sociedade esteja bem informada e possa cobrar seus representantes. O Brasil e os Estados Unidos são as maiores democracias do continente e tem muito em comum. Uma de nossos valores compartilhados é a defesa da liberdade de imprensa. Nós, Estados Unidos, levamos a liberdade de imprensa tão sério que ela é protegida pela primeira emenda de nossa Constituição. É por isso que a embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil apoiam uma série de projetos como esse debate hoje e promovem intercâmbios entre nossos dois países. Espero que este evento hoje seja o início de uma relação mais próxima entre essa escola de comunicações e o consulado dos Estados Unidos em São Paulo e que possamos contribuir para um melhor ambiente do trabalho para os jornalistas de nossos dois países. Desejo um ótimo evento a todos e estou muito animada com o nosso palestrante dos Estados Unidos, Jason. Então, muito obrigada pelo convite e um bom evento. Obrigada. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo e também estão aqui presentes. Eu queria primeiramente saudar em nome do curso de jornalismo, né? Sou presidente da comissão coordenadora de curso de jornalismo, COC, CJTAE. Saudar a todos, né? Das boas-vindas aqui no auditório do Clube Cotrim também, né? Que está assistindo a gente online. E destaca a importância desse debate, né? O debate sobre a lei dois mil e quinhentos e vinte, né? A lei de acesso à informação no Brasil, porque o Brasil passa por um momento de graves riscos na sua democracia. É uma democracia jovem, incipiente, né? É evidente, conquistamos, a duras penas da democracia em 1985, depois a Constituição de 88, né? Consolidou essa normativa democrática. Entretanto, uma série de problemas, né? Estruturais do Brasil impedem que a democracia seja efetivamente consolidada. E quero aqui dizer que a democracia não se resume apenas a ter eleição. As eleições não acontecem, só que a gente observa, né? Que direitos civis, direitos humanos, direitos sociais são costumeramente atacados, né? E muitas vezes, né? E muitas vezes, praticamente nos últimos tempos, né? Têm sido atacados, eh, sob a lógica, né? Sobre uma, uma, eh, deturpação da chamada liberdade de expressão. Eh, a liberdade de expressão na liberdade de agredir o outro, né? Infelizmente, a gente observa que existe, né? Aí, uma tendência de certos setores extremistas de utilizar, né? Esse direito sagrado da liberdade de expressão para ter liberdade de agredir, liberdade de respeitar o direito do outro. E nós sabemos, né? Que os direitos humanos são indivisíveis. E numa sociedade em que vigora uma inflação de informação aí pelas redes sociais, pelos, eh, plataformas de rede, a chamada fake news, é fundamental nós garantirmos um espaço, né? legítimo de disseminação de informação verdadeira, verídica. E aí, então, a lei de acesso à informação é uma garantia para que efetivamente a gente garanta uma mediação jornalística, uma mediação comunicativa baseada na verdade, na veracidade. E mais do que isso, que os ocupantes transitórios dos cargos de poder têm uma responsabilidade de prestar contas junto aos cidadãos. Eh, tu quer destacar a importância dessa legislação? Não é à toa que os extremistas atacam costumeiramente, né? Querendo dar sigilo de cem anos, cinquenta anos, essas coisas absurdas. Ou muitas vezes, sequer respeitando plenamente o espírito dessa lei e saúdo, né? Que nós aqui, na Escola de Comunicações e Artes, né? Na ECA, no curso de jornalismo, no curso de pós-graduação e comunicação, nos demais cursos de comunicação, que a gente faça um espaço de reflexão, né? Sobre esse assunto. Quero dizer, repetir que é fundamental para a nossa formação, o debate sobre jornalismo, mais do que isso ainda, para o debate, eh, em luta, a luta nossa, pela consolidação efetiva da democracia no Brasil. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Vinícius Souza, sou professor do PPG-COM da UFMT, fotógrafo, documentarista e pós-doutorana em comunicação aqui na ECA USP. Essa noite, vamos receber para um debate sobre as legislações de acesso à informação nos Estados Unidos e no Brasil, dois jornalistas com larga experiência em investigações sobre bases de dados e utilizando as leis de acesso à informação, Jason Leopoldi e Maria Vitória Ramos. Os presentes, por favor, escrevam suas perguntas e enviem para a mesa durante a palestra, as palestras. Quem acompanha pela internet também pode participar enviando as suas questões pelo chat do YouTube. Elas serão recolhidas aqui no auditório e transmitidas também à mesa para serem feitas aos nossos palestrantes. O nosso primeiro convidado para falar é Jason Leopoldi, repórter investigativo sênior da equipe de investigações do BuzzFeed News. foi duas vezes finalista do Prêmio Pulitzer, de reportagem internacional. Em junho de 2021, foi um dos principais repórteres do projeto de reportagem conhecido como Fins and Files, uma investigação do BuzzFeed News, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com 108 parceiros de mídia em todo o mundo, e revelou como os bancos lucram com a corrupção e como autoridades em diferentes países permitem que a economia das trevas prospere. Leopoldi também foi indicado ao Prêmio News Documentary M, de 2015, por produzir o arquiteto para a Vice News. Seu trabalho com a Freedom of Information Act, o FOIA, a Lei de Acesso a Informações Americana, foi divulgado por dezenas de veículos de rádio, televisão e mídia impressa, incluindo uma matéria de primeira página do New York Times, em 2015. O jornalista é apontado por diversas fontes como o demandante mais ativo de informações ao governo americano, com base na FOIA. Obrigado a todas e todos pela presença física e virtual. Com a palavra, Jason Leopoldi. Hi there. It's great to be here. Happy 10th birthday to the Law of Access to Information. I'm Jason Leopoldi. I'm an investigative reporter with BuzzFeed News, and I'm based in Los Angeles, California. And I'm an aggressive user of the Freedom of Information Act here in the United States, mostly on the federal level, and I also utilize it on the state level. It's an honor to be here today to celebrate Brazil's Law of Access to Information. It's a hugely important right granted to citizens that allows journalists, historians, researchers, and the public to hold power to account, keep a watchful eye over government officials, and lay bare evidence of waste, fraud, and abuse. In this day and age, when trust in the media continues to wane, it is crucial for journalists to cite hard evidence in the form of documents to back up the claims in their reporting. Freedom to information laws and the use of primary source documents provide journalists with an opportunity to build up their credibility and the credibility of the news organization by bringing readers into the reporting process and sharing evidence of their findings with them. Using access to information laws should be part of the news gathering process and not an afterthought. Journalists would do well to cultivate sources who can identify specific records they should request. And reporting should never rely solely on documents. These records should be used as a springboard to flesh out and tell bigger and bigger stories. Through the use of documents, reporters and editors gain valuable skills by understanding how to think about public records, how to read documents, how to spot stories in documents, even when records are heavily redacted, and how to identify the news value in a document tied to a specific event in the news cycle, even when the news cycle has moved on. These documents can be used to fight disinformation on multiple levels, especially disinformation espoused by government officials in public statements about, for example, the true nature of covert programs, the number of casualties in a war, the efficacy of masks, the use of masks in a pandemic, or the amount of money spent on a government contract. Documents can set the record straight. It can mostly fight the type of disinformation we have come to know by showing what takes place behind the scenes at government agencies to battle it. In the United States, as I mentioned, I aggressively use the federal FOIA to investigate a wide range of subjects and issues. I file thousands of requests, and I often sue the government when recalcitrant government agencies violate the law. I've been fortunate to pry loose records that have had historical significance, such as records about the CIA's torture program and Special Counsel Robert Mueller's investigation into Russian interference in the 2016 election. The records that I've pried loose have had an enormous impact on the public's understanding of how its government functions. But there is considerable work that still needs to be done to improve the FOIA in the United States. Because there has been an uptick in the use of the FOIA, it has led to a tremendous backlog. That means agencies can take years before responding to records requests. These federal agencies, with their huge budgets, do not invest in their FOIA operations by hiring additional staff. In other instances, agencies routinely violate the law by withholding information from records that could prove to be embarrassing to government officials using an often abuse exemption under the FOIA. It is why I often say that it is crucial for a requester to always appeal a FOIA denial and challenge agencies on the integrity of their search for responsive records and the integrity of the redactions. FOIA can sometimes be a war, and one must be prepared to go to battle for documents. The FOIA could greatly be improved if agencies were to hire more FOIA analysts and make proactive disclosures of documents so they would not be bombarded with requests for the same records, and a mechanism which should be in place that would penalize agencies for violating the law. Still, even with the shortcomings to the FOIA, it remains an incredibly powerful tool. Think about it. Anyone, anywhere in the world, can use the U.S. federal FOIA to request documents from any one of more than 400 federal agencies. Citizens and journalists in Brazil can use it to request diplomatic cables from the State Department's Bureau of Western Hemisphere Affairs about a wide range of foreign policy issues. They can file requests to the CIA for records about what the agency has been saying about Brazil's voting system and the upcoming election. They can use that same agency and ask for records, historical records at this point, about the CIA's role in the 40-year-old military coup, and ferret out records from the Drug Enforcement Agency's Southern Cone or records from the FBI about its money laundering investigations and its collaborations with federal police's cyber division. There are numerous opportunities to build investigative projects around records such as these that would be newsworthy to your readers, but it's crucial if you're going to use the FOIA in the U.S. to seek out records that you familiarize yourself with the 50-year-old law so you can be armed when you do go into battle. For example, it's important to know that there are strong privacy protections in place that protect the release of personable identifiable information, including names of private individuals, unless you have a waiver from them authorizing the release. But at the same time, there is a public interest balancing test where an agency can release private information. The burden is on the requester to prove there is a public interest. First, familiarize yourself with agencies' FOIA regulations and their record-keeping system so that when you do request records, you can direct the FOIA analyst to where they should search and where those records may be stored. I still get incredibly excited over the arrival of documents in my mailbox. It's like Christmas for me. And although I get infuriated over the extensive redactions, I do love solving puzzles. And whenever I see swaths of black ink, it only makes me work harder to find out what's being hidden and hold power to account. I look forward to this debate. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Em acesso à informação. Ela coordenou dois projetos jornalísticos que foram finalistas do Sigma Awards, Principal Premiação de Jornalismo de Dados no Mundo. Em 2020 e 2021, recebeu o Prêmio Jornalismo Mosca, do Livre.jor. Em 2019, o Prêmio Cláudio Werber Abramo, de Jornalismo de Dados. Com vocês, então, Maria Vitória Ramos. Boa noite. Boa noite, Jason. É uma alegria enorme contar com o Jason aqui. A gente é fã dele de carteirinha há um bom tempo. E acho que é uma oportunidade única de a gente escutar uma pessoa tão incrível que eu fiquei até sem jeito quando ele falou dois jornalistas. Eu falei, não, eu e o Jason não estamos na mesma mesa. Mas obrigada de novo por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que está aqui também. Imagino que a maioria é estudante de jornalismo. E acho que vocês vieram para o lugar certo. Porque se tem uma ferramenta que pode levar vocês de jovens estagiários para repórteres renomados muito rápido, é a Lei de Acesso à Informação. A LAI como ferramenta de apuração, ela permite que o jornalista que não tem ainda um extenso banco de fontes, uma caderneta para ligar para a gente importante conseguir as informações, que os jovens jornalistas iniciantes também possam obter base de dados e documentos que venham a mudar o curso de políticas públicas ou de certas ações do governo. Eu acho que a LAI, como o Jason falou, ela é um instrumento de apuração que pode e deve ser usado junto com as demais ferramentas de apuração. Mas para a gente que está começando, como vocês, eu não posso indicar nada mais do que entender a LAI. Porque uma vez que vocês entenderem o que é, vocês vão ver que não é nem um pouco confuso, não é nem um pouco difícil, é uma legislação escrita de forma clara, numa linguagem simples. E você... Eu sei que parece uma loucura pensar, vou abrir uma lei e vou ler. Não existe isso. Mas se você abrir a Lei de Acesso à Informação e entrar na lei e tentar ler, você vai ver que você vai entender tudo. e que você tem ali um documento pronto para copiar e colar toda vez que você precisar discutir ou recursar com o governo. Se o governo te nega um pedido e você tem lá uma palavra-chave, como trabalho adicional ou informação pessoal, você pode dar um Ctrl F na lei e vai achar exatamente um artigo que diz o que pode ou não ser impedido pelo governo naquele âmbito. Então, só para a gente ficar no mesmo patamar, a Lei de Acesso à Informação é uma legislação, uma conquista histórica da sociedade civil. Foi uma batalha de diversos grupos, sendo jornalistas grandes protagonistas desse processo. ela define que todos os dados e documentos produzidos ou armazenados pelo governo são públicos, são dos cidadãos. A diferença é que, como não existe ainda a tecnologia, um sistema possível de ter tudo isso aberto em tempo real, a gente teve que dividir a transparência em dois pedaços, o que a gente chama de transparência passiva e a transparência ativa. Transparência ativa é tudo aquilo que o governo é obrigado a publicar sem ser provocado. Ou seja, você se entrar nos sites dos órgãos públicos hoje, você vai encontrar os salários dos servidores, contratos e licitações, agenda de autoridades, e uma série de itens que estão definidos na Lei de Acesso à Informação e em outras leis complementares, como, por exemplo, a Lei de Governo Digital, mais recente, que aumenta ainda mais a quantidade de informações que o governo tem que colocar sem ser provocado. Por exemplo, o currículo de cargos públicos, que a gente viu muito acontecer, aquela história de gente que estudou em Yale, mas não estudou em Yale, ou a história de pessoas que não têm o preparo ou estudo para ocupar aqueles cargos, e isso pode ser verificado. Já a transparência passiva é essa ideia de que tudo que o governo tem, na verdade, é nosso. Então, existe um sistema para que a gente possa pedir essas informações à medida que a gente precisa delas. E aí existem os sistemas de... de sistemas eletrônicos de... O sistema de informação do cidadão, o 100 é outra coisa, o sistema de informação do cidadão, que agora é no governo federal e chama Fala BR, mas se você quiser achar de qualquer estado ou município, basta jogar no Google SIC Pernambuco, SIC Londrina, e você vai achar o portal onde você, como cidadão, pode fazer qualquer pergunta. Claro que tem algumas limitações, mas qualquer ação feita pelo governo, gasto feito pelo governo, decisão, o que embasou a decisão. Então, por exemplo, vai ter... diminuiu o imposto de cloroquina e aumentou o imposto sobre seringos de oxigênio. Quem foi que tomou essa decisão? Por quê? Baseado em quê? E aí você vai achar as notas técnicas dos órgãos que tomaram essa decisão e entender muitas vezes que não foi o processo correto. Eu já passei meus cinco minutos? Me avisem, porque eu gosto de falar desse assunto, e aí vai indo. Então, eu esqueci de falar, no âmbito da transparência ativa, a gente tem uma série de portais que vocês podem já começar a explorar, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma série de pautas com dados abertos que, teoricamente, estão abertos, mas isso não quer dizer que alguém já viu, alguém já analisou e alguém já fez algo em cima daquilo. E tem sempre dados novos. O portal da transparência recebe 30 mil documentos digitais por dia. Então, você sempre tem informação chegando. Como jornalista, às vezes, vai pensar, pô, mas como é que eu vou usar uma ferramenta que leva 20 dias para chegar a uma resposta, que talvez possa precisar de mais um mês, mais um mês e recurso. você tem duas saídas. Ou você usa as ferramentas abertas, ou você constrói um sistema em que você está sempre fazendo pedidos e está sempre chegando respostas. E você sempre tem dados e documentos inéditos para produzir reportagens exclusivas. É isso que meus sócios cofundadores, o Léo Arco Verde e o Luiz Fernando Toledo, fazem, trabalhando em redação. É uma coisa de você estar no ônibus e pensar, pô, quais são as linhas que mais atrasam? É você estar vendo a coleta de lixo e pensar, mas por que, quanto ganha essa empresa? E você já pega e faz, porque leva cinco minutos para fazer um pedido de acesso à informação. É muito fácil, é muito rápido, não custa nada. E você vai jogando algumas pedrinhas para colher depois algumas delas. Acho que esse é o sistema que faz mais sentido. E acho que de fala inicial está suficiente. Vamos abrir para as perguntas. Então, por favor, quem ainda não fez a sua pergunta, pode fazer, encaminhar aqui para a mesa. O pessoal ajuda ali também do chat. Estamos esperando. E eu vou passar aqui para a Andréia, para abrir. Você quer começar com uma pergunta, Andréia? Vamos ver se tem alguém para... Ou já tem alguma pergunta separada? da palestra da palestra? Não? Não? Posso começar? Posso começar. Muito bem. Então, como a Maria Vitória acabou de fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jason. Jason, o jornalista Julian Assange, do Wikileaks, foi detido sob falsas acusações há 10 anos, ou pouco mais de 10 anos. Refugiou-se na Embaixada do Equador em Londres por um tempo e atualmente está preso em solitária na Inglaterra, aguardando uma já aprovada extradição aos Estados Unidos, onde provavelmente passará o resto de seus dias atrás das grades. Assange conseguiu, por meios jornalísticos tradicionais, protegidos por lei em todo o mundo, e distribuiu a algumas das mais tradicionais organizações jornalísticas mundiais informações de alto interesse público, como crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos. Se ele for, de fato, extraditado e condenado, que garantia os jornalistas americanos e estrangeiros terão de que não serão punidos pelo governo americano se publicarem informações verdadeiras contra os interesses do governo. que é um que é question. Uh, I don't have any one answer. The one thing I can say is that there is no guarantee and the U.S. government, the Justice Department in particular has long looked for an opportunity to prosecute a journalist, to scrutinize the work of journalists. I happen to be a lightning rod, for example, for the U.S. government, and my work has come under great scrutiny as well. Certainly nothing of the level of what the early work of what WikiLeaks has exposed with Afghanistan, Iraq, Guantanamo, to get to the point of your question, there simply is no guarantee. And it's the world that and the space that we have to work in right now. And it's very concerning, to say the least. without entering the question of Assange in itself, I think it's important to make a distinction, because I think this confusion happens between pedir information via lei of access to information and vazamentos. e acho que não entraria no mérito, acho que tudo é importante no jornalismo, mas no nosso âmbito a gente usa a legislação para obter os documentos de forma legal e entregues pelo governo, então todas as informações liberadas via lei, elas são públicas e decidiram, e o governo decidiu que elas são públicas também, então não existe esse tipo de conflito entre vazamento ou não vazamento, porque eu vejo que às vezes as pessoas confundem também o que a gente faz com a lei. Nós temos aqui uma pergunta para Maria Vitória, você poderia por gentileza nos contar um exemplo de pesquisa no SIC que gerou uma boa reportagem? Tá, então a gente tem o SIC é onde você vai e registra o pedido de acesso à informação. Alguns governos e o governo federal tem o consulta SIC, o consulta perguntas e respostas, que é um repositório onde você tem todos os pedidos de acesso à informação feitos por outros cidadãos disponíveis com as respostas. Isso é muito bacana, primeiro porque você não precisa fazer perguntas repetidas para onerar necessariamente o poder público consegui daqui a alguns meses rapidamente porque outro cidadão já pediu. Quem faz muito isso de ficar mexendo nos pedidos que as outras pessoas já fizeram é o meu cofundador Luiz Fernando Toledo. A gente no começo usava muito os pedidos do consulta SIC, mas a gente parou de fazer isso e começou a divulgar só pedidos nossos inéditos, então faz um certo tempo que eu não mexo e lembro de coisas relevantes a partir da base do SIC, mas você tem uma série de painéis, por exemplo, o painel de gastos da Covid, o painel de compras da União, o painel de passagens, por exemplo, quando teve aquela história da Regina Duarte para o Ministério da Cultura, eu estava assistindo Jornal Nacional e rapidamente abri lá o painel de passagens e vi que tinham algumas passagens pagas para ela e aí isso já virou notícia em cima do, o governo estava pagando para ela viajar para sondar se ela ia ser ministra e tinha o filho também, enfim, mas eu estou tentando lembrar exemplos só de dado aberto, mas faz um certo tempo que a gente não faz isso. Você quer perguntar? Tem mais uma para ela. Também para a Maria Vitória, com o sigilo de 100 anos imposto pelo governo Bolsonaro sobre documentações de interesse público, algum tipo de ferramenta que foi bem sucedido para a publicação desses dados? Sim, acho que isso também é uma questão importante da gente esclarecer porque a gente tem visto muitas notícias nesses últimos dois meses sobre isso e acho que um ponto muito importante é a gente saber que não existe um sigilo de 100 anos, existe e já existia antes da LGPD uma previsão no artigo 31 da LAI de proteção de informações pessoais, mesmo antes da LGPD se você solicitasse a lista de atendimentos médicos com o nome das pessoas que foram atendidas isso seria negado porque estaria violando a privacidade dos cidadãos atendidos pelo sistema de saúde então na LAI já se dizia o seguinte uma informação um dado sensível pessoal ele pode ser protegido por até 100 anos o que existe de sigilo previsto na lei são sigilos de 5 15 ou 25 anos e não é uma coisa assim o órgão diz ah está em sigilo não um servidor precisa ir lá fazer um documento que é o TCI escrever porque que aquele documento está sendo colocado sobre sigilo assinar e se responsabilizar pessoalmente por colocar aquela informação em sigilo não é esse o processo para informação pessoal não existe colocar um sigilo sobre a informação pessoal ela já estava protegida na lei o que tem sido feito é o uso inadequado dessa previsão feita para proteger cidadãos individuais civis para tentar impedir o acesso a informações de pessoas públicas em prédios públicos né então entrada e saída em prédio público é um dado público todo registro de portaria de ministério de qualquer órgão público é público o que tem sido feito pela presidência da república é um uso errado inadequado e ilegal da lei de acesso da lei geral de proteção de dados e de outras artimanhas aplicadas de forma de forma errada então acho que é muito importante que ninguém tenha na cabeça que existe no Brasil um sigilo de 100 anos porque não existe desde a democratização o sigilo é a exceção a transparência é a regra e não existe essa ideia do governo proibir alguém de ver algo por 100 anos e como é que a gente supera isso né a Fiquem Sabendo fez agora um grande relatório com o INSPER e com a FGV analisando todas as negativas com base na LGPD no governo federal nesse relatório a gente tem alguns pareceres de especialistas que podem ser utilizados para fazer recurso mas neste momento a gente não tem por exemplo uma receitinha de bolo como a gente tem para vários outros outras negativas mais antigas porque isso ainda está se definindo a cada pedido a gente está marcando com o governo qual é a linha que a gente vai seguir e bom se por enquanto acho que está dando tudo certo se começar a realmente criar problemas a gente vai levar a questão para o STF e regulamentar a aplicação dessas duas leis de forma conjunta muito bem gostaria de fazer então uma pergunta duas perguntas na verdade enviadas pela plateia que são direcionadas a ambos a primeira seria se é indicado sinalizar que o pedido está sendo feito por um jornalista ou se há uma certa má vontade quanto a profissão quando é indicada é melhor você dizer que você é jornalista e está fazendo essa pergunta ou é melhor se passar por um cidadão comum quando faz essa pergunta isso tanto na FOIA quanto na LAI e engatando nessa pergunta não sei exatamente qual é o nível de conhecimento que ambos têm sobre as leis do outro país mas a pessoa gostaria de saber se existe alguma diferença substancial entre a LAI a nossa lei de acesso à informação e a FOIA a lei de acesso à informação norte-americana seja no conteúdo disponível seja na forma de pedir informação podemos começar com o Jason e a gente passa depois para Maria Vitória que a gente que a gente When we're requesting records, yes, I always ask for it under the journalist's umbrella, if you will. And the reason that I do so, and that other journalists do so, is that we are given a very unique opportunity to state to these agencies that the records we're seeking are in the public interest. And they're in the public interest for fee purposes. You see, if we can't get these records and show how they will be used to inform the public, the agencies can tack on exorbitant fees. And fees for copying, for reviewing records, can total in the thousands of dollars. And so it's also a way that agencies deter people at times, particularly on the state level, how they deter people from requesting records. As you can imagine, the average person does not have that kind of money to spend on records. So we do identify ourselves as journalists because we are granted a waiver of fees in an effort to obtain these records. And it, correct me if I'm wrong, but I believe one of the major differences between our two access to information laws revolves around fees, where you benefit far, far better than we do here when it comes to that information. I think that the question, the answer is one of the major differences, what he's saying, basically, is that, as a journalist, he's inquired in the category of interest public interest, and, for this, he doesn't have to pay any type of tax for access to information public, and I think that this is a great and important difference in our laws. The Brazil came late in the celebration of transparency, and this comes with many advantages, like a inexistence of a culture almost secular of transparency, as well as there are in the United States, but there are advantages, like the fact that our law is totally focused on digital, digital, right, those organs are obligated to respond digitally, and vice versa. Lá, they have to send a letter to the majority of the orgs, and there is a possibility of being cobradas taxas pelo access to information, and, in Brazil, we have the gratuities universal, which is something that I think fundamental, conceitualmente and also in the practice, because we know that even if it was insignificant the value of $2,50, it is more a barrier for something that you will end not doing. and also conceitualmente, because, in fact, we already paid for the production of these data, for the armazenment and the opening of this data. One other great difference... Sorry to answer the question about journalists. Here, as we don't have any advantage in saying that it is a journalist, the opposite, is a disadvantage, you know, you, the organs, they treat the request of the policy, and end up by the way of the assessorary. Many small cities and states, as well as a same room where there is the assessorary person and the person of the SIC, which should be totally different, right? porque o servidor que responde informação ao cidadão não poderia e não deveria estar preocupado com implicações políticas ou de imagem para o órgão. E eu acho também que, conceitualmente, não é bacana a gente buscar um privilégio para jornalistas. Por exemplo, nessa discussão da LGPD, tinha gente dizendo que na LGPD já tem a previsão que jornalista pode o interesse público se sobrepor e ter acesso à informação. Sim, mas aí a gente vai criando castas na sociedade. Eu acho que justamente o bacana da Lei de Acesso à Informação é que você não precisa ser nada, nem brasileiro você precisa ser. Você pode, como estrangeiro ou como refugiado, fazer um pedido de acesso à informação. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. sendo a Lei um importante instrumento de trabalho, de pesquisa para o jornalismo, de uma forma geral, como você avalia, nesse contexto de retrocesso, o trabalho do jornalismo investigativo? Tá. Acho que é uma pergunta... Vou responder brevemente também. Acho que o Jason pode responder, porque também trabalha muito com o jornalismo investigativo. eu acho que tem um papel central em descobrir e expor grandes problemas na gestão pública, nos gastos públicos. E como eu estava falando hoje mais cedo, num evento com os servidores, eu acho que quando o jornalista expõe um problema, deveria ser bom para o governo, porque tem um auditor de graça fazendo uma revisão do seu trabalho para que você possa fazer um trabalho melhor. Mas eu passo a palavra para o Jason, que eu quero muito escutá-lo. Desculpe, pode-se repetir a pergunta mais uma vez, por favor? Sendo a lei de informação, e no caso a FOIA, nos Estados Unidos, um importante instrumento de pesquisa e de trabalho para o jornalismo, é no caso nosso aqui, vivendo num contexto de bastante retrocesso em relação a essas questões todas, como que fica o trabalho do jornalista investigativo? Bom, as eu menciono, records should not, should not be the one primary type of source material that investigative journalists should rely upon. Records are a springboard to fleshing out the story and an investigation. Now, there are often times where I am very fortunate here in the United States where I can obtain records from a government agency and the entire story is contained in the documents. But if I am looking to build an investigation, I have to contend with nine different exemptions under the Freedom of Information Act. And those exemptions can sometimes render the records to be useless at first blush. But as I mentioned, I love puzzles. I like to solve puzzles. I like to figure out what is being withheld. That's why when I read documents, I read them very, very carefully. because don't forget that the people that are withholding the information, it's not a machine that's doing it. So there sometimes is human error involved. There are times when an agency will provide information and then later say, that was done by mistake. Can you give it back? Well, the answer is no. I can't and I won't. And it allows me to go and try and further investigate what the story is. So, you know, it is why the FOIA should be part of the news gathering process. This is a very, this is probably the most important thing I can say to any budding journalist or journalists who want to use either the FOIA or the law of access to information in Brazil. Treat it as if you would treat any investigative story. That means cultivate sources around the documents that people who can tell you about documents because it is, you know, it's a crucial component of the news gathering process and it will lead you to something perhaps bigger. When I receive documents, I am then able to go and show a source what the document may say or may perhaps what it doesn't say. And because the source sees how hard I work to try and get the information, there's a level of respectability where they then want to help. but treat the request for information as if you would treat any investigative story. It should be part of the news gathering process. And if you find that you're receiving records and it is information being withheld or there are redactions or you have to contend with agencies that are not giving up everything, continue to pursue it. I wanted to this story of human one once we received a document all tarjado but when I opened it in the PDF I clicked without tarj to exclude and discovered that they were all quadrados on the page on the page and then you could be exclaimed one by one and not tarj the document coisa nenhuma but we did the thing right in this case and we told the personal and we told the program and kept that in segredo and about another difference and I would like to put a question for Jason is the question dos prazos and time of response here in Brazil obviously we have a desigual great in quality of implementation of access between poderes and instâncias you you the federal is the only instance and power governmental that respond to all the pedidos within the prazo can't be a response adequate but at time but at least in 20 days you don't need to be out desesperado ligando para as controladorias para os órgãos tentando conseguir resposta como nos estados e eu queria perguntar para o jason como é que é a questão dos prazos de resposta nos estados unidos e um caso mais doido que você já viveu com essa questão so in the United States great question and in the United States we have the same on the federal level it's 20 days and and the agency needs to respond in 20 days so we get a reply letter that acknowledges our request and then we kind of sit back and wait for the records now as I mentioned I'm in a very unique position because I can sue the government and I do often I have filed 93 lawsuits against various government agencies over the past 10 years and largely it's because the it because of how long it takes to get the records so even though on paper it says respond within 20 days and arguably you should have those records it can take years the FBI happens to be one agency where it will take between zero and six months excuse me six months to a year just to get 50 pages the FBI added what's known as an extra large track that means that if your request contains voluminous records that goes beyond a thousand or so pages it can take up to seven years to get those records and that's crazy so the requester has to narrow it I have some requests that have been lingering at government agencies for seven or eight years and those agencies happen to be the intelligence based agencies like the CIA the NSA the defense department now the reason there is because the records I'm seeking are largely classified and they have to be reviewed and declassified in some cases or unclassified so it can be released and that's a very lengthy tedious process during COVID it just wasn't happening at all because you have to go into a special facility to review the records so it's a very painstaking process and so what I do is and I would encourage everyone if you're using both of our countries access to information laws is to try and build a pipeline I try to file requests on a regular basis one because information is hard to come by it just is so I file requests on a regular basis in an effort to build a pipeline so by the time the agencies get around to my request to my multiple requests I'm getting a regular flow of records through that pipeline you know say by the six month or one year mark in my mailbox multiple times per week that gives me one a steady stream of stories ideas to investigate and so I try to keep that moving and I've been keeping that moving for almost 15 years now it's a lot of work but it's a you can imagine it's such a huge payoff particularly when you can as I mentioned you can expose some really important public interest stories my apologies for talking for so long excellent I would I would like to complement this question I would like to similar to this and I could tell you with the answer of both and the people ask if it's possible to ask for ask for uma planilha de Excel, que ela disse que ouviu falar que às vezes mandam PDFs com centenas de páginas sem ter uma possibilidade de você buscar isso. E às vezes, inclusive, em mídia física. E outra pessoa pergunta, algo que o Jason já respondeu, mas ele pode complementar, se quiser, obviamente, mas também a Maria Vitória, se existe algum órgão que costuma dificultar o acesso a informações. Seja atrasando o material enviado, seja em formatos que a pessoa aqui chama de não amigáveis. E se, por outro lado, existe algum amigo, entre aspas, do jornalista que facilita esse tipo de informação? Bom, a Fique Sabendo adora PDFs, a gente fala muito sobre isso. Toda vez que eu vou num evento com servidores, eu peço de pé junto para a gente abolir o PDF. Sim, você pode pedir qual o formato da informação você quer. Pode ser que o órgão não tenha, mas normalmente tem, é só você insistir. Ou você pode fazer um pedido que o nosso advogado adora fazer, que é um pedido como quem não quer nada, assim, oi, tudo bem? Como é que você guarda as suas informações? Que sistema você usa? De que forma essas informações são armazenadas? Com que frequência você atualiza? Quem é o servidor responsável? E aí você só guarda aquelas informações. Na próxima vez que o órgão vier e falar, ah, não, a gente não tem isso digitalizado. Você fala, não, tem sim. Eu sei que você tem, porque você me falou que você tinha. Então, funciona bastante. A gente tem, se vocês entrarem na Wikiline, que é um portal com tudo o que o cidadão precisa para acessar informações públicas no Brasil, que a gente construiu a partir da nossa experiência, a nossa equipe tem os três maiores solicitadores de informação do país, na mesma equipe. A gente faz milhares de pedidos de acesso à informação por ano. E unindo todo esse conhecimento, a gente produziu esse portal, que é uma ferramenta única, muito fácil de usar, cheia de modelos e templates, tanto de pedidos quanto de recursos para vocês. E lá na Wikiline tem os artigozinhos que a gente usa em todo o pedido do FQ em Sabendo. Primeiro é explicando que a gente quer a informação em dado aberto, entre parênteses, CSV, tem que explicar bonitinho, fecha parênteses, e aí explica, olha, a CGU já determinou que PDF não é dado aberto, segue o link que diz isso. A gente também coloca um artigo dizendo que se houver informação, se o documento contém parcialmente informações sigilosas, que o órgão tarjo, que é sigiloso, envia o resto, porque às vezes você pede um conjunto de documentos, tem um que tem que ter uma tarja, e aí o órgão diz, ah, não, não posso mandar, porque tem sigilo, então a gente já evita isso também. E tem mais algumas artimanhasinhas que a gente vai colocando para evitar. Então a gente já coloca também se a responsabilidade desse pedido não é do seu órgão, encaminhe para o órgão correto, porque senão o cara vai esperar 20 dias para te dizer que não é com ele, é com outra pessoa, e aí você tem que começar de novo. Então a gente tem algumas artimanhas. E sim, a gente tem que pensar sempre que existe a má-fé, mas também existe a desorganização, a falta de eficiência, o erro humano, a falta de recursos. Então a gente sempre tenta ver, ou relativizar, ou tentar ver se aquilo realmente é produto de uma ação intencional para cercear a informação, ou se aquilo é produto de um outro caos governamental que não é exatamente esse. Mas sim, inclusive, acho que um bom exemplo foi o governador João Dória, agora não vou me lembrar se era na época da prefeitura ou já governador, mas foi tirado, o orçamento do governo de São Paulo na época não estava mais aberto e disponível em todos os seus detalhes, e a jornalista Juliana Dalpiva, que imagino que vocês conheçam, solicitou essas informações via live e recebeu na redação caixas e caixas de um orçamento em PDF impresso. Claramente, isso é uma tentativa de impedir que aquilo fosse analisado, mas como jornalista não adora esse tipo de coisa, é claro que eles analisaram e digitalizaram cada uma das folhas do PDF, e vocês podem ler isso na internet agora. Jason? Eu amo essa história, que é fantástica. Em os EUA, é o mesmo. Nós pedimos por data sets de governadores de agências e o que nós estamos met com às vezes são respostos onde eles não entendem o que nós estamos pedindo para em fato, alguns de agências são unclear como acessar o que temos de envidia de agências para os rôs, de agências de agências para esenço para nos ılar, uh it's uh again a tedious process uh but uh we're we're able to get that and you know get it out of the pdfs obviously and into uh into a spreadsheet and they and they have to uh uh turn that kind of data over and more and more data sets have been uh becoming available which is very very important obviously to show uh particularly in reporting to show various types of trends uh and to yeah it helps with uh with all investigative projects tem uma questão importante interessante aqui dos nossos alunos para ambos em geral vocês costumam pensar em uma pauta e então buscar os dados nos registros ou olhar os dados frequentemente então formular uma pauta a partir deles tem dicas para jornalistas com pouca experiência em dados para que encontrem matérias em meio a tantas informações é uma pergunta para os dois jason pode começar that's a really good question um um you know i i'm trying to think how i can answer that because it has happened both ways uh there have been instances where i have looked at records and haven't found any story uh and then i'll read something you know in the news or or i may hear something and then realize i have the records uh and i can go back in and uh and look at it but recently just this past december i had finished working on a story uh over the past year that involved the cia and it was all based on these records that i was able to get um over a more than 10 years it took me 10 years uh to get these records from the cia these are the internal inspector general reports the watchdog reports and so i was collecting these records over the course of 10 years i had to sue the cia three or four times and it was only when i received the full set of records and started reading through them that i spotted a trend a trend as to why cia wasn't um holding its own accountable uh for a particularly heinous crime that its inspector general had found and so it i didn't know what the story was until i started looking at everything um but what what i tried to do is i'll often ask for um those types of records and go through the records to see if i can find any kind of a you know possibility for uh you know something that's happening behind the scenes uh that may lead to a bigger story um but by and large i really do you know um we'll see we'll see something happening you know uh whether it's in the news or if i get a tip and then go after the records because i know the records may be able to uh help me flesh out uh a story so that that's the way it usually happens um um and uh it's uh it's 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 a long you know it's it's a long process também acho que todos essas duas formas funcionam né a gente faz os dois também o que não funciona é você ver alguma coisa que tá agora no noticiário e querer correr atrás depois aí você só vai se frustrar tipo assim ah essa semana estão falando da dos encontros dos pastores do MEC agora eu vou atrás de dado disso pedido disso você vai chegar atrasado já foi a história alguém de tá tendo vazamento dessas informações vai chegar muito mais e muito mais rápido do que pra você então é eu acho que vale você tá sempre pesquisando o que as outras pessoas estão pedindo lendo jornais e pedindo coisas em cima né então você vê que tá tendo uma ação na Cracolândia você começa a pedir dados em torno dessa questão é para contextualizar agora isso que o Jason falou é muito importante vale essa você tem que ir atirando para todos os lados e às vezes não faz muito sentido aquela informação naquela hora ou aquela informação solta só que de repente acontece alguma outra coisa isso sempre acontece com a gente tem alguma coisa acontecendo alguém vem ai vocês têm dados de expulsão de policial não sei o que a gente não tem do mês passado porque tá pedindo mas a gente tem seis meses atrás e é o dado mais atualizado que tem na rodando por aí então ele serve também funciona muito bem é uma coisa que funciona também é você pensar coisas sazonais né então por exemplo todo ano tem o ENEM em outubro tem uma série de perguntas que podem ser feitas em torno em torno do ENEM é todo ano tem os deslizamentos e chuvas no Rio de Janeiro no período tal você também pode pedir investimento em remoção de pessoas de encosta né e se preparar para esses eventos sazonais que daí você tem coisa fresca para um momento de data que você fez lá atrás né excelente tem mais duas perguntas aqui que também vou encaixar e que devem também para os dois né a gente gostaria de saber a Gabriela Schwartz né pergunta e a outra Marcelo Trazel também perguntam aqui eles estão perguntando sobre como é que vocês enxergam né os dez anos da LAI aqui no Brasil e os mais de 50 anos da FOIA nos Estados Unidos né quais foram os progressos né dentro dessa desse tipo de legislação de transparência né e quais são os desafios a serem superados né e se vocês enxergam que a situação das leis de transparência e acesso à informação no Brasil neste momento e nos Estados Unidos né tivemos um governo primeiro Trump né que tinha o de um determinado partido aí você passa para outro partido Estados Unidos passou né de democratas para republicano várias vezes nesses últimos 50 anos né e se houve retrocessos desde a entrada em vigor dessas leis ou não então a pergunta é mais assim o que que melhorou desde que essas as leis entraram né e o que que retrocedeu né e se vocês conseguem entender porque que essas esses processos progrediram e porque que esses processos retrocederam podemos começar com jason another great question and again i'm i'm just so thrilled to share uh my experience and and to be here with 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 Maria uh in in this fantastic uh discussion i mean i've i've really really enjoyed it and really your work is incredible so um i'm i'm just so honored to to speak with you as well uh you know in the united states the law the freedom of information act has changed uh a bit over the years the most significant change took place in 2016 uh during obama president barack obama's last months in office and the uh us congress had worked on amendments to the freedom of information act it was supposed to make it easier for requesters uh to gain access to records uh and those amendments were passed and he signed it into law importantly for historians uh what uh what was changed is uh uh there's a 25 year sunset rule uh to allow certain types of records uh to be released or to 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 be subject to release uh those types of records that had previously been withheld under a certain foia exemption um records that uh for example during the cuban missile crisis uh that uh that that had had been taking place in the 60s that were withheld for decades uh after this law was passed uh they they could then be released so there is another uh very important part of uh these amendments that were implemented uh no known as a reasonably foreseeable harm which means that agencies have to disclose you know what the harm would be whenever they decide to withhold records uh under you know a particular you know foia exemption uh so that's very important uh and in addition to that it used to be 30 days to appeal any denials they've extended that to 90 days uh so there have been a number of changes uh that has been beneficial uh there have also been some court actions that have taken place significantly at the supreme court which proved to be uh disastrous for requesters uh because the the supreme court upheld uh for example a particular foia exemption in denying the release of records so um it it doesn't really you know i i i i the foia should not be political uh there should be no politics involved in uh in in transparency uh but of course there is and and i wouldn't necessarily say it's you know a republican administration you know is worse than a democrat administration you know under president obama he claimed to be the most transparent administration in history but it was not true you know it just was not true um and you know with with the during the trump administration it wasn't any better but it didn't get really it wasn't worse so it really is a matter of bureaucracy 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 is what is is unfortunately that what prevents the release you know of records the officials are secret keep things secret for secrecy's sake uh and because it's it's embedded into the culture e acho até curioso é o jason fala isso porque eu sinto que aqui no brasil eu ainda muito difícil chegar nessas conclusões que algumas reportagens estão tentando chegar é nesses 10 anos da lye porque a gente não tem dado e tempo suficiente para avaliar e comparar uma gestão com a outra, né? Não dá para comparar a gestão atual com uma gestão de quatro, cinco anos atrás, porque cinco anos atrás tinham dois pedidos de lei de acesso à informação, não se falava nisso. Então, é uma coisa muito nova, é muito recente e ainda não existem dados suficientes para poder dizer que aumentou ou diminuiu, né? E os dados, os poucos dados que a gente tem, que é o painel de acompanhamento da CGU e dos órgãos estaduais, são dados que não fazem sentido, porque quem marca se o pedido foi negado, parcialmente concedido ou aceito, é o próprio servidor que respondeu o seu pedido. Então, é como se qualquer sistema de avaliação do serviço e quem te serviu que avaliaria o serviço. Então, se você olhar os números, eles não refletem a realidade, você tem ali praticamente nenhuma negativa. Eu acho difícil fazer essas análises em cima de dados, né? Em termos de o que aconteceu nesses dez anos, eu acho que é fenomenal, assim, a gente tem como jornalista sempre que buscar onde está o problema, né? Mas eu acho que nessa comemoração de dez anos, é importante, né, Adri, a gente pensar no que é do que há de bom também no que foi feito, né? O Brasil é um país enorme com um monte de desigualdade, com um lugar que mal tem internet direito, e hoje há duras penas em muitos estados e municípios, sim, mas temos sistemas eletrônicos de informação, tem a previsão e o cidadão pode ir lá incomodar para fazer aquele órgão acontecer. Tem uma questão também que eu acho que o Jason também pode falar, que é conforme a sociedade vai pegando o jeito e fazendo mais pedidos de acesso à informação, ela vai fazendo pedidos mais complexos e, à medida com o tempo, o órgão também se torna mais preparado para negar de forma mais complexa. Então, isso é um jogo de gato e rato constante que a gente tem que se adiantar e depois o órgão vai lá e descobre como fazer a negativa, né? E uma coisa muito legal dos Estados Unidos que a gente poderia importar para o Brasil, porque eu acho que até falei, fiz algumas críticas, mas tem muita coisa incrível que a gente não tem ainda, e é a Sunshine Law, que é uma legislação nos Estados Unidos que determina muito claramente que toda discussão referente a qualquer coisa pública ou políticas públicas, ela tem que ser feita num espaço ou por mensagens ou qualquer coisa que seja que possa ser visto pelo público, né? Então, você não pode ir jantar com dois ministros jantarem e discutirem uma questão pública. Isso tem que ser feito num plenário, num lugar aberto para que todos vejam e todas as comunicações seja por... Enfim, todas as comunicações têm que ser públicas e na frente da sociedade. Eu acho que isso é uma lei que a gente teria muito a ganhar. Perfeito. A gente está chegando ao final do nosso evento, né? Eu gostaria de abrir a palavra primeiro para o Jason, um pouquinho depois para a Maria Vitória, para o seu encerramento, ficar aberto para o que vocês quiserem contribuir e falar sobre a lei de acesso à informação, a FOIA ou sobre qualquer outro assunto que vocês acham que é importante ser trazido ao escrutínio do público neste momento. Bom, eu vou só encerramento que transparência é a cornação para uma democrática sociedade. É crucial para hold a atenção para a atenção para a watchful eye sobre a government e I feel que the Freedom of Information Act é such a powerful tool e I feel it é my obligation to use it to inform citizens to inform the public to build my credibility as a journalist I really feel strongly in this day and age where the public is being bombarded with information that they don't know whether it is true they don't know if the person who is saying it what their agenda is or it may be anonymous officials that are being cited it is why I try to include documents in all of my reporting and then share those documents with the public so I think what we have here in the U.S. and what you have in Brazil are very powerful tools we are still a work in progress even though it's been around for 50 years it does not work perfectly it's been broken it we deal with massive backlogs but it's crucial that we familiarize ourselves with these tools that help keep governments in check and I would say that in Brazil the law of access to information is similar it's a it's work in progress and hopefully it will continue to evolve over the years and provide even more opportunities for people to request records and to seek out information Well I need to finalize again thank you for the time and the availability of Jason is really incredible and all of you that are here I will mention another American that I have to call Amigo that is Michael Morris he is funder of Muck Rock which is basically what I keep in sabendo gost de ser no futuro distante ele diz que pedir informações públicas deveria ser tão fácil quanto pedir um hambúrguer no McDonald's e eu acho que é esse é esse norte que a gente quer mirar eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando você faz você obter uma informação via lei de acesso à informação você não está só resolvendo o problema momentâneo da sua reportagem. Você está abrindo o caminho para que outros cidadãos, jornalistas, possam ir além com aquela informação, pedir uma informação em cima daquela, usar aquele pedido de precedente em outro órgão. Então, você está realmente desbravando o mato da burocracia e abrindo caminho para o próximo, que eu acho que é algo bonito no uso da lei de acesso à informação. E, para finalizar, eu queria convidar todo mundo a assinar a newsletter Don't Lie to Me, que é gratuita. A gente manda a cada 15 dias. É uma série de bases de dados inéditas para vocês usarem. São bases que nem a nossa equipe usou para produzir reportagem e, muitas vezes, e aí vou dar uma dica para os jornalistas jovens, a nossa newsletter normalmente tem uma base principal que acaba sendo repercutida pela imprensa e e as outras bases menores que estão ali são muito bacanas, mas como não estão tão mastigadas, acabam sendo ignoradas. Então, tem muita base de dados lá no histórico de newsletter da Fiquem Sabendo, que ninguém usou ainda e está disponível para vocês. também tem a Wikilai, como a gente falou. No nosso YouTube, a gente tem conversas com outros especialistas americanos, também traduzidas, que é bem legal. E, em agosto, a gente vai lançar a agenda transparente, que é o primeiro... a primeira ferramenta de monitoramento em tempo real das agendas do Executivo Federal. E, para finalizar, nós temos aí a nossa camiseta com o logo novo, que a gente está passando por uma... pela mudança de identidade visual, vai ter site novo. Eu estou muito animada. E, bom, a camiseta, quem quiser comprar para apoiar o nosso trabalho, é R$ 70,00. E a gente também vai sortear uma no final, agora, para alguns dos alunos que estevem por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Maria Vitória, ao Jason Leopoldo. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas gostaria de agradecer ao excelente debate, também à plateia, tanto à plateia presencial quanto à plateia virtual. E também, muito obrigada ao professor Dr. Luciano Magulli por sua iniciativa de promover esse encontro e aos profissionais do curso de jornalismo e editoração da ECA-USP, que, assim como o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tornaram possível esse evento. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode fazer um pequeno? note that I just wanted everyone to know that if you have any questions about the UNI. eu esqueci de falar e agradecer o consulado americano e a Juliana, que está nos apoiando desde o começo do projeto, e dizer que a Wikilie é feita com o apoio do consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Maravilha. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer, novamente, a Agência Fiquem Sabendo, ao Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo pela realização deste debate e ainda ao apoio institucional da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, do Programa de Pós-Doutoramento em Comunicação da ECA-USP e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder da UFMT. Muito obrigado a todos, a todas, a todes e muito boa noite. O Jason quer dar uma última palavrinha também. Jason, fique à vontade, por favor. Sim, eu me desculpe. Obrigado de novo. Obrigado, Maria. Obrigado, todos, por me conviver. Eu só queria saber que se você tem alguma pergunta, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma estudante ou jornalista que tem alguma pergunta sobre o A.U.S. Freedom of Information Act, eu estou muito acessível. Eu sou jasonleopold at gmail.com. Eu vou estar happy to help you, to assist you, and to walk you through the Freedom of Information Act here in order to get records. So, please feel free to contact me anytime.